Música Fala aí galera, vida de ator Papo reto de hoje é bem reto e bem rápido Sobre MMA e Zé Aldo né, Zé Aldo Versus o Chicono né, Chicono Corno, sei lá, qual é a parada do nome do cara Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês quiserem Mais um papo reto hoje vai ser sobre MMA A galera tava me pedindo aí esse vídeo de MMA Curtindo aí que eu ia falar sobre MMA, hoje eu vou falar, valeu? Hoje, mais um vídeo aí pra vocês Vida de ator Ator, sacou? Ator, hoje eu vou falar sobre MMA E vai ser muito jogo rápido Vamos tentar fazer um papo mini reto, vamos ver se eu consigo Que agora eu tô tentando fazer meus vídeos mais rápido Falando um pouco mais rápido pras pessoas não acharem, vai ficar muito longo E também o negócio ficar mais dinâmico Eu vou falar sobre a luta do Zé Zé Aldo né, Zé Aldo É do Zé Aldo né, José Aldo e Conor Conor, sei lá que porra Que o cara é, eu sei que o cara é bom pra caralho O norueguês né, o cara é fortão Meu irmão é o seguinte cara Eu assisti a luta E eu vejo muito blá 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 Muito ó Muito papo, entendeu? E, bicho Vamos falar sério cara Aonde nós chegamos O ser humano Tá voltando A barbárie Então minha pergunta é MMA Esporte Ou barbárie? Diga-me você Cara Você sai da tua casa Pensa bem Pra você pagar uma grana violenta Pra tu ver dois homens subindo no ring E um enfiar a porrada no outro Até o cara cair Pô cara Sendo que você não tem nada contra o cara O cara nunca te fez nada Meu irmão O cara não comeu tua mulher O cara não bateu no teu carro O cara não Tu emprestou dinheiro pro cara O cara não te pagou Não foi porra nenhuma Simplesmente Disseram que tu vai ganhar uma grana Se tu enfiar a porrada no cara E disseram pro cara também Se tu enfiar a porrada no cara Tu vai ganhar tanto Daí se tu perder Tu perde revanche Aí o cara também se perder Perde revanche O que perder Perde revanche Aí o outro que perdeu Também perde revanche Porque sempre vai querer revanche E sempre vai achar Que poderia ter ganho a luta Porra cara E a gente sentindo prazer Porra Olha só a técnica Técnica cara Que porra é essa meu irmão Onde é que a gente chegou Cara O ser humano Um ser humano Que não tem nada contra o outro Enfiar a porrada Às vezes é quase matar E sem contar Sem contar O que causa depois As paradas no cérebro O que acontece com teu corpo Depois Depois de tomar tanta porrada Tá lá Todos os lutadores Muhammad Ali Cássio Sklein O famoso Muhammad Ali Acho que o papo Foi o único que escapou Mas tá querendo voltar Acho que já até voltou Então vai também se fuder Entendeu O outro lá O Eder Jof Também já tá com Com o negócio de mal de Parkinson Porra cara Todos eles Todos eles Joe Frauser Todos eles Têm Essa Essa coisa de doença Que ficou Esse resíduo De pancada no cérebro Imagina o cara Dando porrada No teu cérebro Toda hora Toda hora tu tomar isso Tudo bem O cara parece que ganhou milhões Aí 7, 5, 3 Sei lá Mas foi milhões Não foi tipo Um salário mínimo Pra lutar O cara ganhou dinheiro Pra caralho Meu irmão Mas eu pergunto É isso que a gente Quer ensinar Para as crianças Para os jovens Quer dizer que o cara Não, mas aí a gente Recupera jovem Cara Você recupera jovem Com estudo Você recupera jovem Com cultura Você recupera jovem Com projeto Que tem a um lado De ensinamento Um lado educacional E vamos Vamos colocar aqui Os pratos limpos Que MMA Não é cultura MMA Não ensina nada Não ensina Não ensina Ensina você A tomar raiva do cara Aí fia porrada no cara Aí você treinar igual Porque vai Vai deixar o cara em nocaute Porra cara Nós estamos Então quer dizer Que o ser humano Está voltando Pra época Lá De Roma Lá da antiga Que tinha aqueles Aquelas arenas Em que os gladiadores Se encontravam Pra se matar Porque eram Obrigados E não era Não era esporte Porque eram Obrigados E aí matavam Fui falar agora Porque é um absurdo De um jogador De um jogador de futebol Ganhar o que ganha Não tenho nada Contra jogador nenhum Mas porra O médico Ganha uma miséria O bombeiro Ganha uma miséria Que salva a vida O policial Que sobe o morro Ganha uma miséria Pra trocar tiro Com bandido O bandido Que não consegue emprego Vira bandido Porque não tem emprego E um cara Que tá chutando bola Pra fazer gol Entendeu? Ganhar milhões Bilhões Não precisa estudar Não precisa porra nenhuma É isso que a gente Tá ensinando Pra as crianças Quer ganhar dinheiro Vai virar jogador de futebol Entendeu? Ah, não pode virar Jogador de futebol Então vai pro MMA É fortinho Vai pro MMA Porra, cara E o estudo? Vai ser jornalista Vai ser bancário Sei lá Vai ser um técnico Vai ser um químico Porra Nós estamos retrocedendo E sentir O pior não é isso O pior é sentir prazer Porque esses caras aí Que tão aí O Ben Weiser Sei lá qual é o nome Desse babaca O cara não tá preocupado Com a sua saúde Zé Aldo O cara não tá preocupado Com a saúde do popó Não tá preocupado Com a saúde do outro lado Negão lá Que se fudeu Que se fudeu o joelho Eu esqueci o nome dele Entendeu? Não tá preocupado com o cara Meu irmão E o cara ainda tem que cumprir As dez lutas Que ele falou que tinha que cumprir Porque senão Ele vai se fuder Que porra é essa, cara? Eu não concordo com isso Eu não concordo com isso Entendeu? Fiquei puto agora Tirei o óculos Tá um puta calor aqui E é isso aí Eu não concordo com essa porra não, cara Que isso? Quer dizer que tu estuda pra caralho Aí vem um cara lá O jogador de futebol Porra Tem um monte de gente Que joga pelada aí Que não ganha isso na rua Jogador de futebol Se foda do cara Não ganha isso Se o cara também é bom de briga Já gosta de uma porradaria Esses valentões, esses bad boys aí Vai entrar na porrada Vai dar porrada em todo mundo Vai ganhar dinheiro Dando porrada nos outros Porque o cara não precisa nem estudar O cara vai enfiar a porrada em todo mundo Eu bato você Bato no tamanho Bato no teu vizinho Bato no filão Bato no filão E quando tá campeão Eu tenho o cinturão Ninguém tira o cinturão Aí tira o cinturão Aí faz uma outra luta Pra ver se o cara recupera o cinturão Porra, cara Isso é comércio Comércio, filha da puta Que não tá preocupado Não tá preocupado Com a tua saúde, lutador Que a gente vê que os caras São até gente boa O Zé, o Acho que é o O Aldo É gente boa, cara Tu vê que os caras São gente boa Mas, porra Vai se fuder, cara Daqui a um tempo Vai se fuder Vai ficar aí com Com o trimelique aí Com o corpo todo se fudendo Com coisa no céu O Maguila, como é que tá, meu irmão? Tu acha que esses lutadores Tão assim por causa de quê? Porrada Porrada o tempo todo no cérebro Porrada no queixo Porrada aqui Porrada ali Porra, o nariz Aqui, os nariz A orelha que parece um Porra, que é isso Aquela orelha toda Que tu não sabe Que porra de orelha É aquela Só que eu escuto direito Entendeu? Meu filho já fez judô Na época que ele era adolescente Eu tirei ele do judô Porque ele tomou um golpe Quebrou a clavícula lá E aí? Quem é que vai segurar A torna do teu médico Lá da clavícula? Vai ficar torto A torna da tua coluna Porque a gente não é rico Não tem dinheiro Pra pagar médico pra você Imagina esses moleques aí De comunidade Tu imagina eles Tu imagina um moleque desse Que tomou Já teve gente que morreu já No MMA Já teve Entendeu? Eu sei que já teve Então, cara Vamos parar com isso, gente Eu sei que o povo Parece que o povo gosta disso Por isso que a gente agora Não tem mais limite de nada O cara te fecha na rua Tu salta e dá uma porrada no cara Dá um tiro no cara Tu vai assaltar o cara Tu mata o cara por nada Porque a vida agora Não vale nada, meu irmão A vida agora é É isso, ó Um fio fininho Que não vale porra nenhuma Por quê? Não tem mais valor A gente não tem mais valor, meu irmão A gente sai da nossa casa Pra ir pra uma arena A gente tá retrocedendo Lá, ó Pra casa do cacete Há milhões de anos atrás Onde se fazia isso E se sentia prazer Aí se fazia Mata! Viva! Viva! Morre! Viva e morre Todo mundo É! 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 A gente tá fazendo assim, ó Com os caras Mata, mata Se matar, ganha mais Porra, cara Que que é isso? E tu vê que Quando os caras caem no chão É só martelada Até o cara se foder E se o cara não mandar parar Se o juiz não interromper O cara mata o cara O cara, meu irmão Que isso, gente? Isso é bestial Isso é bestialidade Eu não concordo com isso, não Eu não concordo com isso, não Meu irmão Você vai me levar mal Aí você, se quiser Meter o pau no meu vídeo Fala Mas eu não concordo com isso Eu acho que a gente pode Fazer um esporte Ó, o sumô O sumô é um esporte legal Que ele tem contato Mas é um tirando o outro Lá do círculo Porra, não tem Ninguém sai fodido nessa porra Ninguém se machuca Tem que ter uma maneira Agora os caras Na mente deles, né? Criminosa Na mente deles De querer ganhar dinheiro Fizeram uma arena Fazeram uma arena Igual quando era antigamente Uma tela Ela pata todo mundo E todo mundo É, botando o maior pilha É, bate o filhão da puta Daí basta da cara Não sei o que É, velho É, velho É, a mulher bonitona A maior gata lá Que se fodeu toda A brasileira que também perdeu Entendeu? Se achando Uma mulher bonita Tomando porrada na cara Mesmo Pagando pra apanhar na cara Tomar soco na cara Vai ser atriz Somada ela é ser atriz, né? Ela é bonita Aquela É, esqueci o nome dela, né? Que, fode-se Não lembro, não É, ela é bonitona Vai ser atriz Tomando porrada na cara Do nada, meu irmão Tu dá tua cara Tá pro cara Bem, bem, bem Pô, ganhei sete milhões Se eu fizer mais Não sei quantas lutas É a gana de você Querer fazer mais O papo reto de hoje Vai contra o MMA Vamos refletir Sobre o MMA O que ele faz de bom Pros atletas Entendeu? E o que ele faz de mal E vamos botar aqui Na balança E vocês vão ver Que a parte ruim Ela sobrepõe a outra Entendeu? Uma galera bacana Uns cara maneiro Merecem Daqui a uns 10, 20 anos Ainda tá legal Com a família dele Aí, cara Não vai fazer educação física Uma luta greco-romana Que acho Que não tem Essas porradaria todas Entendeu? Até o jiu-jitsu Dá pra segurar O judô Também se não se ligar Tu se fode Também no judô Entendeu? Que eu sei Como é que é essa parada Eu vivi com isso Convivi com isso Quando meu filho fazer Então eu sei Que o bicho pega Mas vamos tentar Maneirar nessa parada E não ir pra essas lutas Pra botar fogo Lenha na fogueira Pra os caras se fuderem Porque esses caras Vão se fuderem Daqui a 10, 20, 30 anos Não vão estar A mesma pessoa Vão estar Com a saúde abalada Pensa em você Você que tá assistindo Que é lutador Pensa nisso Pô, o cara Acho que tá falando E vai ver Vai lá Pesquisa lá Os lutadores de MMA O que aconteceu com eles Os caras parados Como é que eles estão? Os grandes lutadores de boxe Como é que eles estão? Eu questiono Se é esporte Pra mim não é esporte Pra mim MMA não é esporte É uma maneira Que um doido achou De ganhar um puta dinheiro Em cima dos caras Que são gente boa Que tão lutando lá Por que que ele não vai lá? Por que que ele não vai lá? Começar a lutar também Entendeu? Não, ele paga um cara E o cara tem que fazer Não sei quantas lutas E não sei o que Meu irmão, ó O papo reto de hoje É pedir Vida de ator Paz e amor, cara Paz e amor, galera Vamos pensar nisso aí Vem Natal Vem Ano Novo Vamos refletir na nossa vida E nos caminhos Que a gente tá escolhendo aí Pra gente Pros nossos filhos E pros jovens Que tipo de exemplo A gente tá sendo Pra essa galerinha aí Ok? Um grande abraço aí pra vocês Desculpa o desabafo Mas é um vídeo Isso me pergunta Qual que eu vou do MMA MNNNA MMMMA 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 MNNNA MMMMA 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 Sei lá que porra é A Só as mulheres Aquele bando de mulheres gostosas As mulheres com shortinho Tudo enfiado Aquela racha Aquele negócio assim Elas tudo Aqueles colchão Entrando na outra Assim esfregando E as vezes Quando é os caras Os caras botam A rola quase que na boca do outro cara E fica naquele matalhão Naquelas porra Todas Agora as mulheres Minha irmã As mulheres Putz Cada bundona Cada Aí Tem as mulheres São bonitas Tudo saradona Bonita Tem as mulheres feitas Mas tem as mulheres bonitas É só isso Porque O resto É só Dar dó De ver as mulheres Apanhando Bonitinha Tomando só tapão na cara Eu não gosto não Eu não gosto de ver as meninas Apanhando não Vida de atua É isso É assim Eu sempre vou estar trazendo um vídeo legal E eu vou estar sempre falando do que eu quero Entendeu E do jeito que eu quiser Um grande abraço E fui Galera Brigadão aí pela força Brigadão pelas pessoas que estão Me adicionando Eu sei que é pouco Um aqui Outro ali Dois Dez Vinte Mas é assim que a gente começa E eu estou valorizando essas pessoas que estão chegando no meu canal E estão dando um clique lá E estão me adicionando E estão compartilhando Beleza Se gostou Dá um Assim Se não gostou Tá uma merda Mas foda-se Entendeu Um abração aí pra vocês Valeu Tô meio puto hoje